Foi o que? Foi mentira Quem que é mentira? Tu sabe quando é mentira? Não tem outra coisa pra contar Eu não vou contar mentira não, vou contar uma história aqui pro povo Sim, tá bom, se eu ver que foi uma história eu fico calada É? Conta uma história pro povo Alô gente, vamos que vamos meu povo Pessoal, vocês devem estar estranhando, né? Fala assim, oxe, por que que ela tá sentada no chão? E a sala ficou enorme Fala mais baixo que o povo escuta, menina Eu vou falar baixo Que besteira Pessoal, vocês devem estar falando Nossa, mas a sala tá um vazio, cadê o sofá branco? Eu coloquei o sofá branco pra reformar Que é o sofá de Dona Nail O sofá que ela gosta de assistir TV E tudo mais Mas fala com ela, quantos sofás tem aqui em casa? Fala Quanto sofá? Um, dois, três Vermelho tem três Sim, e o que foi pra lá? E três branco Ah, são seis É Pois é Seis sofás, por que era três da minha mãe E três que era da minha casa Que eu trouxe pra aqui Desde o presente Mentira dela Mentira Mentira Eu não sei se gostou Ó Meu gosto O gosto daquele Ô gente Mas isso não vem ao caso Eu sentei aqui no chão Como vocês veem aqui Tem uma parte da cerâmica aqui na nossa casa Que é branca Isso aqui foi o seguinte Vocês sabem que os primeiros povos que chegaram Aqui no Brasil Foram os portugueses Mas já era habitado pelos índios Então quando os portugueses chegaram O primeiro lugar que eles desceram foi em Porto Seguro Foram lá em Porto Seguro E Pedro Álvares Cabral Ele veio até Itajú do Colônia E essa foi a primeira casa que Pedro Álvares Cabral entrou E aqui ele enterrou um tesouro Tá enterrado aqui ó Nessa parte aqui É por isso que é dessa cor Branco Não é mãe? Não é mãe Começou as vestagens Tu sabe que eu não digo é Só fala que for verdade eu digo Agora se for mentira Não Mas eu estou contando a história verídica ao povo Para o povo saber o porquê desse pedaço branco aqui na nossa casa Não porque quebrou O menino batendo o seu pediacho aí quebrou Não tinha da mesma cerâmica Eu peguei e botei esse tampo branco aí E foi? Foi Aqui embaixo gente tem um tesouro Isso aqui embaixo tem uma fortuna deixada por Pedro Álvares Cabral E assim nós da família Sales conservamos isso aqui Para ninguém quebrar Porque a grande riqueza de Itajú do Colônia está enterrada aqui na nossa casa Marga de mentira Adriana O povo está pensando Daí a pouco o menadrão vai arrebentar a casa Adriana tu larga de para a série Larga de para a série O cara está contando a mentira Ô gente Ô gente Ô pessoal Eu sei que vocês acreditam em mim Então isso é uma história mais do que verídica Né Essa casa aqui que vocês estão vendo agora Foi onde Pedro Álvares Cabral se hospedou Isso era uma casa dele Que depois ele vendeu para o meu pai Meu pai comprou essa casa Que mentira Isso aqui era uma casa velha Largada Feia Aquele rancho Aí meu marido Meu marido Comprou É E nós mandamos reformar Foi volte meu irmão Que veio de Floresta Azul Com o filho dele Que fez a minha casa Toda Pois é gente Isso foi mesmo Meu pai mandou reformar Mas com um pouco do dinheiro Que Pedro Álvares Cabral Deixou para nós Quem guia é Pedro Álvares Cabral Aquele homem Que descobriu o Brasil Será que o diabo foi que descobriu o Brasil Ele era português Deixa eu levantar aqui Que eu já mostrei para vocês Ele era português Então essa casa aqui Ela foi habitada Muitos anos Muitos anos Pelo bando pessoal De Portugal Pedro Álvares Cabral Ele morou nessa casa aqui Muitos anos Aqui na minha casa mesmo não Que ele não morou Ele não morou aqui na minha casa não Ele morou aqui Aqui mesmo não Na minha casa não Eu fico morta de vergonha Se você tivesse vergonha Você não soltar umas mentiras dessas O povo não acredita Adriana O povo não acredita mais O povo pode não acreditar Porque a senhora fica falando Que eu estou mentindo Mas o povo da internet Eles acreditam em mim Eles acreditam em mim Se eles acreditarem em você Eles são mais mentirosos do que você É tanto que tem umas mulheres aqui Na internet Que elas falam Aí tem uma cara de mentirosa Elas falam? É Deixa eu ver uma égua dessa falar Deixa eu ver uma delas falar Ela fala assim As mulheres falam assim É a filha fala tanto verdade Dona Naí Que tem cara de mentirosa Fala que a filha está mentindo Elas falam? É Tu já veio ela falar? Eu já Ela deixa mensagem para a senhora É Um bando de mulher Uma hora eu vou ver o nome Que eu vou falar para a senhora Atenção Ela Eu quero ligar para ela Mas não vai xingar a mulher não Se eu xingo Eu vou dar uma queixa delas Ela não tem que fazer Deixa eu falar uma coisa aqui Ela não tem que fazer Espera aí Espera aí Se a senhora ficar xingando ela Elas vão se inscrever no nosso canal E depois a gente vai perder seguidores A gente tem que ganhar seguidores Por que é que tu ganha com esses diabos dos seguidores? Tu ganha o que? Hã? O que? Ah, eu ganho o carinho dele As mensagens Por que o carinho? As mensagens Eles são ótimos Eles são fantásticos A gente precisa de carinho É neném Menino novinho Aí pra ser de carinho Ó, então me deixa Pois é, gente Vamos que vamos Meu povo Pra vocês que não são inscritos aí no nosso canal É o Sales e Sales no Youtube Temos as páginas Adriana, Sales, Kiarinha, Sales e Vorronaí Pessoal E temos também o Instagram O Instagram é o Sales e Sales Olha E não esqueça O mais importante agora é que nós estamos no Tik Tok Viu? O Tik Tok tá bombando Tá fazendo o maior sucesso Dona Anaís tá um sucesso lá no Tik Tok Então Ih, o que diabo é Tik Tok? Isso é que eu quero saber o que é isso Que eu não sei o que é isso Isso é palavrão É palavrão? Isso é palavrão Vamos que vamos Meu povo Beijinho grande e carinhoso Meus amores